Galera, estou em Doors, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse jogo Não sei como é que funciona, já vou lá logo avisando, eu vou tentar sobreviver aqui né Vai ser um vídeo de como sobreviver, eu não vou sobreviver eu acho Mas só porque vocês pediram, eu vou tentar Bom, eu vou com 4 pessoas né, que é o mínimo parece aqui Ó, entrei ali, vamos ver se vai entrar mais 2 ali agora, entrou, boa, boa, bora nós 4 então né Eu estou com um cagaço, porque esse jogo parece ser bem de terror né Eu não sei o que eu vou fazer, eu não faço a mínima ideia Mas pelo visto é abrir porta né, se abrir porta é o segredo, então eu vou abrir porta tá Vai ser simples assim, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal para que eu traga mais vídeos desse jogo aqui tá Que esse jogo aqui parece ser bem legal Ó, vamos confirmar, eu vou comprar, deixa eu ver aqui Eu vou comprar vitaminas, vou comprar fast light Tô zoando que eu não tenho nada, eu tô é quebrado, não tenho dinheiro, vou morrer Deixa eu aqui dentro mesmo, por favor amigos Podem ir, podem ir, deixa o bacon aqui fazendo favor Não, não, isso aí tá errado ó, se chegou é porque chegamos em algum lugar Parou a música? É problema, sim Com certeza, ó, precisamos encontrar essa chave aqui Como que corre nesse jogo, não faço ideia Ah, é normal, ele já corre sozinho, por si só Se você começa a andar em linha reta, ele vai correndo por si só Não dá pra... Deixa eu abrir aqui, deixa eu olhar, ó Opa, uma carta Como é que pega essa carta aqui, pelo amor de Deus Dá pra pegar? Não, é isso? Não sei, tem que clicar só Nossa, se eu fico longe das pessoas parece que eu fico mais rápido Tô correndo igual um doido aqui agora Eu vou seguindo eles, né, ó Quer sobreviver? Sabe como sobreviver? Siga as pessoas, tá? Siga Geralmente eu jogaria sozinho pra aprender, gente, tá? Mas aqui eu não sei o que eu vou fazer Ah, tem um bicho atrás de mim, tem não Eu tô com medo, tô com medo Não dá É algo meio que, tipo, não tem como Eu tô... Eu tenho que andar junto com eles Se eu ficar sozinho vai dar ruim Aí, ó, o barulho aí começando a chuva ali, ó Mó climinha legal lá fora, mas aqui dentro tá meio... Se escondeu por quê, amigo? Por que vocês tão se escondendo? Olha aí o problema aí, ó Ô, bicho! Meu Deus, ele passou Ele passou, eu vi Eu vi ele passando Nossa, ainda bem que eu me escondi Eu não sabia Ó, um morreu! Meu Deus! Um já foi, gente, aqui, ó Ó Seja feliz, amigo Seja feliz Não abra a porta errada mais, tá? Pra onde que eu vou? Ai, corre! Corre, que tem alguém aqui Cadê vocês? Ali, achei, achei Ui, meu coração Meu Deus do céu, gente Não, não Esse jogo tá sinistro demais, cara Vou me cagar todinho aqui Aí a letra E Eu não sei o que que é Que tem que fazer aqui Aí eles abriram lá já Eles conseguiram a chave É, parece fácil, gente Tem que conseguir chave Tem que conseguir abrir a porta Aí, ó Tem que colocar os quadros Na posição correta ali Pelo visto, ó Esse aqui Eu vou pegar Porque eu vou colocar ali, ó Já aprendi já, cara Me respeita a minha história Aí, ó Tem que correr direto, é? E se o bicho vir de novo? E aí, como é que faz? Eu tô com medo de morrer, juro Medo? É pouco Medo pra mim é É praticamente nulo Ó, vamos ver Aqui não tem nada Tranquilo Ô Ah, tá Que susto Acho que o carinha já era um bicho ali já Mas não é não Vamos ver aqui Não tem absolutamente Nada Ah, me escondi sem querer Sai daí Aí, boa Que barulho foi esse, doido? Bom Eu não sei onde eu tenho que ir Não faço ideia Mas eu vou morrer, certeza Vocês não podem duvidar disso Eu posso me esconder embaixo da cama, parece Ó, aqui não Oi, olá Alô Tem alguém aí Cadê todo mundo? Tem alguma coisa vindo Ai, que susto Meu Deus Eu bem que pensava Vai, tem alguma coisa vindo Não é possível Ah, aqui é o tracé Só dá a volta Entendi Era só fazer isso? Sério? Era só isso, amigos Ô Como é que pega esse isqueiro aí, hein? Ô, não tem isqueiro não Amigo, eu não tenho isqueiro E agora? Que que é isso? Aqui, peguei o isqueiro Boa Ficou sem, hein, amiguinho Infelizmente você ficou sem aí Tá? Ó, vamos pegar a chave ali, ó Pegar a chave É pra aquela porta ali Ele já usou Ok, ok Meu amigo Eu tô com muito medo Sai! Deixa eu abrir Aí, deu a abrir É, quem fica atrás morre, né? Eu vi esse filme, enterrou aí, ó Ele vai pegar o carinha Adeus, amigo Nossa, ela passou Passou Se escondeu bem na hora Ele quase morre Aqui dava pra esconder também Porque ele não se escondeu Não entendi Sério, o bicho passa, gente Apaga todas as luzes, ó Não fale comigo, não Que isso? Pss O bicho vai vir Já é? Ó, um barulho já vindo Onde que isso tem um barulho? Eles tem um barulho lá atrás Cara, eu tô sentindo que eu vou morrer na próxima Não sei o que fazer Tô escrevendo, gente, ali, tá? Vambora, vamo direto, galerinha Bora Não sei o que vocês estão fazendo Mas o meu isqueiro, ó Ó, o meu isqueiro já tá pifando, hein? Não vai dar certo isso aqui, não Opa Quem é? Abre a porta, hein? Cara Eu não sei onde tá essa chave Eu não sei onde tá Mas deixa eu ver aqui O dinheiro É Ai Nossa Alguém falou pss pra mim Socorro Alguém falou pss pra mim E me mordeu depois Logo em seguida Nossa, que susto Quase me caguei todinho agora Ô, gente Tô enxergando não Vou morrer Não dá pra ficar com eles lá, não Fez pss pra mim do nada E me mordeu, cara Que absurdo Que bicho era aquele? Não dei nem pra ver direito Na hora Qual foi? E esse barulho aí? Olha que sinistro, ó Dá pra ver? Agora não dá pra ver Credo, velho Corre, galera Cadê todo mundo? Ah, que susto Quando fazer pss pra mim Eu me escondo Se fizer pss Eu corro e me escondo Ai Fez pss Ai, pegou eu mesmo assim Por que tá me pegando? Gente, por quê? Por que eu me escondi? Eu vou morrer O bicho do pss Tá me pegando aqui, ó Aí você vai ficar parado? É isso? Ai, de novo Nossa, credo Credo, 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 credo Vocês viram isso? Não, não é possível, cara Não é possível Isso é um absurdo Ficar ajudando de mim Não é possível isso daí Eu vou morrer Eu vou morrer Vocês têm noção, gente? Eu vou morrer Sem poder fazer nada? O bicho tava bem embaixo de mim Assim, na colher Assim, ele tava olhando pra mim Ó lá Já vem Ó, já tá vindo já aí, ó É o barulho dele Corre na minha direção aí, ó Não tem o que eu fazer, gente Eu vou morrer, cara Não, mundo cruel Aê, o maluco Achou a chave ali Boa Olha, já fiquei ligeiro No negócio pra me esconder ali, gente Se vir o pssil de novo pra mim Eu vou morder, viu Eu vou morder de volta E agora? Aê Eu não tava enxergando Se abrir a porta já foi É isso? Eu vou morrer, será? Amiguinho, não vai, amigo Aê Aê Olha ele passando, gente Olha lá Olha lá, passou Ele passou doido Ele passou doido, doido, doido Ali da cabeça Mas eu tô sobrevivendo bem até, né? Pra primeira gameplay Na verdade, por causa deles aqui Dos dois Mas sozinho Não daria pra me sobreviver não Eu acho, hein O que é isso aqui? Ah, não tem nada aqui não Opa Tranquilidade total E aí, ligo Como é que liga aqui? Cadê todo mundo? Ah, tá ali Ufa Eu ia morrer, certeza Me chamou, carinha Ainda bem, né? Ó Conseguiram já Ou seja Quer sobreviver? Joga com alguém Que sai pra jogar Simples, fácil e rápido Epa Epa Tô clicando em tudo Só aquele famoso curioso Ai Que medo, cara Quem na frente morre? Morre não Tá de boa E aí? O bicho vai vir não, né? Ué Com o outro olho Credo Só corre Só corre Só vamos Só vamos Só tô indo Só Não tô enxergando nada Ó o carinha Ele manja mesmo, hein? Porque eu não saberia Não chegar aqui Pronto Olhei Olha lá os olhos Olhando tudo pra nós Como é que corre? Ah, vai me pegar Não, mano Não Isso daí não pode não Olha isso daí, gente Que eu encontrei Ai, ó Ai 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 Oi 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 Não Era do outro lado Era do outro lado É do outro lado Ai Me pegou Me pegou Não, não Cara Que absurdo Esse jogo Não dá Não Isso aqui é um absurdo, gente Não tem como, cara Que que é isso? Eu não consegui fugir Eu fui burro Porque tinha que olhar pra luz Mas foi quase Eu acho, hein, ó Um parece que já concluiu Ele morreu? Foi? Eu acho que ele morreu, carinha E o outro também Nós nem conseguimos sobreviver Cara Você viu aquele bicho Saindo do chão Não Esse aquele ali foi horrível Foi horrível mesmo Vou sair aqui pro lobby É que demora Parece pra iniciar de novo Bom Da porta número 1, gente Eu achei aqui, ó É só chegar aqui E abrir Tranquilo Fácil E rápido, né Pra primeira vez Assim que o cara jogar Ou algo assim Então já fica sabendo Bom Só tá eu e outro carinha Aqui agora Então eu vou tentar Mais uma vez, gente Chegar naquela parte Se eu não chegar Eu desisto, tá? Mas eu já entendi muito bem Aqui como é que funciona o jogo Eu vou tentar Passar De alguma forma Vamos ver aqui Cavetas Olhe Ó, peguei dinheiro Peguei mais dinheiro Pra comprar o que Esse dinheiro aí? Não tô entendendo Vamos de novo Galera Um olhão Me atacou ali, ó Ah, ele me atacou Não tem como passar Eu morri Ué Como que eu ia passar Por ali, gente Um olhão Me pegou do nada, cara Que absurdo é esse daí Galera Aconteceu uma coisa Diferente aqui Não Essas coisas só Acontecem comigo Só Ai Não Isso só acontece Comigo Não é normal Não Isso não é normal Não, cara Do nada Eu entrei no armário, gente Eu fui teleportado Pra um lugar Do nada Tipo, não tenho o que fazer Eu não sei o que fazer Eu tô perdido Não é possível Parece que Ó Parece que cada elevador Tem uma coisa diferente Não sei se é isso Ó Parece É Sempre muda, né? Sempre as coisas mudam E até aí Não Beleza Tudo bem Fazer o que, né? Mas, cara Não deu não, gente Eu me escondi no armário E fui levado embora Agora podemos ficar tranquilo Ó Com esse cara aqui Desse jeito aqui Ó Fortão Gordão Olha isso Ó Até as costas, mano Ah, meu Deus do céu A barriguinha de chope Meu Deus Cara Que absurdo Esse cara Não, mano Não Então vamos chegar aqui Já pegar O chavão Opa Ó o gordinho Chegando ali Vamos abrir isso daqui Opa Tranquilo Até aí tudo bem, né? Agora não vou nem pausar, gente Porque agora eu vou vencer de primeira, tá? Vou nem cortar aqui nada Vamos indo Normalmente como se nada tivesse acontecido Nas últimas rodadas Vamos abrir tudo aqui, ó Opa 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 Se tiver um isqueiro Eu vou pegar Vamos lá E na próxima eu vou jogar sozinho, viu? Tentar jogar sozinho Pra ver o que acontece Nesse jogo aqui Vamos lá Ó Aqui, aqui, aqui De boa Até agora tá tudo tranquilo Vamos pegar a chave pra ali Que eu não faço ideia de onde vai tá Esse aqui eu já joguei com os caras Eu tenho quase certeza Ah, é só girar isso daqui, gente Ó o que eu tava tentando tirar da última vez Pronto Abri Agora é só correr Vamos indo Tá aberto aqui Pronto E... Pra ir mudando nada as coisas Ah, eu já vim Eu já vim nesse mapa Ih, psiu, psiu tá atrás de mim, psiu Meu Deus Não vou olhar, não A gente pode olhar, não Quando ele der psiu Você não olha Vamos procurar a chave aqui dentro Ih, a chave tá aqui Ah, me escuro debaixo da cama Eu vou morrer É mentira Eu tava brincando Não Não Entrei Eu entrei Ah, não, cara Eu entrei Não Não deu tempo, gente Eu sou muito ruim Meu Deus Ah, não, cara Desisto, gente Por enquanto desisto, tá Eu vou arrumar um jeito de ganhar isso daqui Vou aprender Vou jogar mais vezes aqui até conseguir Beleza? Então é isso Esse foi o vídeo Tamo junto E fui Minha carreira aqui não durou muito não, hein Tchau 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 Tchau